E a turma dele fizeram aqui no Norte de Minas com pedágio de mais de sete reais em cada praça, uma praça em cima da outra, que está sacrificando muito o Norte de Minas sem ter mudado nada na estrada, não duplicou. Também houve... E acaba de ser aberta aqui no plenário a reunião ordinária desta quinta-feira, a presidência dos trabalhos do deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia, e neste momento é feita, então, a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Fernando Pacheco. Vamos acompanhar. O deputado Bosco, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Isto posto, a presidência passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados os projetos de lei número 1.247 de 2019, os requerimentos números 2.419 e 3.204 a 3.206 barra 2019, os requerimentos ordinários números 582, 591, 608, 609, 658, 689 e 716 barra 2019. E comunicações dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e Bosco. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado Carlos Pimenta, o presidente registra a presença nas galerias de universitários do curso de Direito da Faculdade Pitágoras de Betim. Proferem discursos os deputados Coronel Sandro, Bruno Engler e Bosco, momento em que a presidência suspende a reunião, tendo em vista a interrupção da energia elétrica em plenário. Reabertos os trabalhos e persistindo a falta de energia elétrica, o presidente informa ao plenário que fica preservado o tempo de pronunciamento do deputado Bosco e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para especial de amanhã, dia 24, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. E para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. A presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Fernando Pacheco. O que é a palavra, deputado Fernando Pacheco? O que é a palavra, deputado Fernando Pacheco? A presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos Com a palavra, deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente e deputado Antônio Carlos Arantes. Boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes. E boa tarde também a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Vou ser rápido, mas uso da palavra para convidar todos os deputados, todas as deputadas e também todos que estão nos assistindo para uma reunião especial que irá acontecer nessa casa hoje, às 20 horas. É de minha autoria e eu desejo fazer uma homenagem aos 90 anos do movimento modernista verde de Cataguases, que encerra o ciclo dos 90 anos agora, pois foi um evento de um movimento literário que começou em 1927 e terminou em 1929. E essa reunião é para fazer todas as reverências, todas as considerações e todas as justas homenagem a esse grande marco de vanguarda e pioneirismo literário do interior. Pois, na capital já tinham se espalhado os ideais modernistas, literários, aqui em Belo Horizonte teve a revista em 1925. Mas no interior, foi a primeira cidade do interior a entrar no movimento de forma ativa e teve repercussão em todas as capitais do Estado e até no exterior, a ponto de Carlos Drummond, Pedro Nava, Mário e Oswald de Andrade, tecerem comentários, elogios e até fazerem poemas e considerações pelo feito de nove jovens de entre 17 e 28 anos promoverem em uma cidade de interior de 16 mil habitantes um movimento literário que ficou marcado na cultura do país. Então, no dia de hoje, às 20 horas, estaremos fazendo homenagens de forma institucional pela Assembleia a todos os ilustres líderes que fizeram esse movimento. Depois desse movimento, Cataguase se redescobriu para a cultura e logo em seguida implantou o modernismo urbano com a sua poligonal tombada pelo IPHAN, as obras de artes, os filmes nacionais e hoje Cataguases é considerada a cidade do interior mais importante dentro do modernismo. Então, venho aqui aproveitar o espaço da TV Assembleia para convidar todos que estão nos assistindo para essa reunião de hoje, às 20 horas, nessa casa. A partir das 19, estaremos recebendo as pessoas no Salão Nobre e, em seguida, iremos vir homenagear família desses nove grandes poetas, escritores que souberam fazer um movimento literário de grandeza e de reconhecimento nacional e internacional numa cidade de interior de aproximadamente 16 mil habitantes àquela época. Então, presidente, agradeço a oportunidade, fico convite a todos os deputados, todas as deputadas, funcionários e todos que estão nos assistindo para hoje estar aqui conosco a partir das 20 horas, para reverenciarmos o movimento literário modernista verde de Cataguases. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Uma palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Boa tarde aos servidores dessa casa. Boa tarde à minha amiga especial lá de Divinópolis, minha amiga Iris, que está aqui. O Alencar, se você estiver por aqui, viu? A Iris está querendo conversar com você. Vem aqui, você é presidente do PDT. A Iris está querendo pegar o PDT lá em Divinópolis, lá. Quando que vem tem candidatura à prefeitura lá e a gente vai trabalhar junto lá para fazer o melhor para Divinópolis. Então, parece aqui, viu, Alencar, que eu estou precisando te apresentar a Iris aí. O Alencar, gente, é meu pai aqui, a gente tem que pedir bênção para ele, viu, Iris? Então, daqui a pouco, chega aí. Mas um assunto que eu quero falar aqui hoje aqui, queria muito que a população brasileira compartilhasse esse vídeo meu que eu vou colocar na rede social. Porque o que me chamou atenção agora no Senado é passar da reforma da Providência. E eu vejo algumas pessoas falando que isso é uma conquista, que isso é uma vitória. Pera aí, conquista? Tirar direito do povo é conquista? É vitória? Pera aí, por mais que possa concordar que a reforma da Providência pode ser necessária, mas vim falar que isso é uma vitória, uma conquista, isso é uma covardia com o povo. Porque está tirando direito do povo. Como é que isso pode ser uma conquista, uma vitória? E outra situação que eu queria falar, sobre essa questão, é porque eu fico falando assim, não, mas porque o país está quebrado, o Estado está quebrado. O país está quebrado, o Estado está quebrado? Sinceramente, o dia que eu ver um salário de um prefeito, de um vereador, de um deputado, de um presidente atrasado, aí eu vou entender que o país está quebrado. Mas eu fico fazendo a licitação para comprar carro no churros, lá no Congresso, igual o presidente da Câmara está fazendo. Como é que esse país está quebrado, gente? Para de fazer terrorismo, para de fazer covardia com o povo brasileiro. Sabe? Não tem nada que está quebrado, não, senhor. O dia que eu ver um salário de político atrasado, aí eu vou entender que esse país está quebrado. Até então, é palhaçado, é covardia. E falando sobre isso, as mesmas pessoas que são contra a reforma da Previdência, e aquelas mesmas pessoas que são a favor da reforma da Previdência, eu queria que agora se unisse, né? Para a gente propor a reforma política. Que eu vou falar aqui uns dados aqui, eu quero que vocês repassem esse vídeo, gente, para o Brasil inteiro, principalmente para o eleitor, para vocês verem que a conta, gente, olha como é que é a matemática, né? E por que a gente tem que fazer uma reforma política urgente? Não fez a reforma da Previdência? Quer dizer, o povo não está pagando a conta? Que dia que aqui vai pagar a conta? Então tem que ser agora. Então tem que levantar essa bandeira aqui da reforma política para nós, polícias, pagarem a conta. Mas vamos lá. Matematicamente insustentável. Um presidente da República, um vice-presidente da República, um presidente da Câmara Federal, um presidente do Senado Federal, 81 senadores, 503 deputados federais, 27 governadores, 27 vice-governadores, 27 câmaras deputados estaduais, 1.049 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos, 5.568 câmaras municipais, 57.951 vereadores. Total, 70.794 políticos. Não estamos falando de nenhum partido de forma específica. 12.825 assessores parlamentares na Câmara Federal, sem concurso estimado por falta de transparência. Total geral, 715.074 funcionários não são concursados. Gasto, agora precisa ver os gastos. 248 mil por minuto, quase 15 milhões por hora, 357 milhões por dia, e quase 11 bilhões por mês. Gasto total, acima de 128 bilhões por ano. Gasto total, vou repetir, acima de 128 bilhões por ano. Mais de 6 milhões de fundos partidários, que podem vir aí. Além disso, deve se computar o rombo da Previdência Social, com as suas aposentadorias, de outro planeta. 37 partidos registrados no TCE, mais de 73 partidos em formação. E o pior, mas muito pior, governança zero, que é a verdade. A produtividade, nenhuma. Pelo contrário, só sabe roubar. Tem que tocar no ferida. As perguntas cabíveis diante dessa situação são as seguintes. Será que a reforma da Previdência é a única prioridade nacional? Como que é que nós vamos deixar chegar a esse ponto, gente? Pô, brasileiro, que paga meu salário, eu sou empregado do CES. Quem dita as ordens é vocês. A CES é o patrão, eu sou empregado. O político é empregado, vocês. Quem dita é vocês. Então vai para a rua agora, para quem defendeu a reforma da Previdência. Vai para a rua, para a rede social, para o Facebook, para o WhatsApp, defender a reforma política. Eu estou aqui sendo o primeiro a dar bom exemplo. Eu quero a reforma política. Eu quero menos deputados, menos vereadores, menos prefeitos. Te extinguir vice-prefeito. Vice-prefeito não serve para nada. Vice-prefeito é o seguinte, se o prefeito morrer, ele assume. Se o prefeito roubar, ele assume. Até então não serve para nada. Pergunta aí na sua cidade o que o vice-prefeito fez. Vamos acabar com isso, gente? Vamos diminuir. Depende do povo brasileiro. Então é esse texto que eu estou passando para vocês aqui, esse vídeo que eu estou falando. É para o eleitor brasileiro, que é o patrão. Porque quem está pagando a conta são vocês. Está na hora de vocês ditar as regras e mudar isso aí. Então compartilhe essa ideia e vamos agora pedir a reforma política, que é a reforma mais importante que tem nesse Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cretinho Azevedo. Com a palavra, deputado Jean Freire. A palavra, deputado Jean Freire. Boa tarde, senhor presidente, caros deputados e deputada aqui presente, servidores dessa casa, público que nos assiste, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, eu serei muito rápido. Eu ver o que venho dizer aqui. Primeiro é sobre o PPAG, o Plano Plurianual de Ação de Ação Governamental. Nós, eu como presidente da Comissão de Participação Popular, vários outros deputados, iniciamos na segunda-feira na cidade de Montes Claros. Eu quero aqui, senhor presidente, agradecer a população do norte de Minas, que compareceu lá na Câmara dos Vereadores, na cidade de Montes Claros. Agradecer aos servidores dessa casa, os representantes do governo executivo, que lá estiveram presentes, para debater, deputado Cleitinho, três temas. Água, agricultura familiar e cultura. não está impedido que as pessoas tragam outros temas para debater. Retornamos de lá. Ontem, estivemos na cidade de Varginha. Eu, o deputado Ulisses Gomes e o deputado professor Cleitinho. Quero aqui também agradecer a população do sul de Minas, que encheu o plenário lá na universidade, em Varginha, e deram muitas contribuições ontem para o PPAG. Hoje, nós iremos estar iniciando o processo, fazendo a abertura do processo, agora na parte da tarde, aqui na Assembleia Legislativa. Eu convido todos os deputados e deputadas a comparecerem hoje na audiência de abertura do PPAG na capital, região metropolitana. ainda temos mais uma viagem para o interior, que é na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonho. Nós estamos discutindo essas temáticas de água, porque nós estamos sofrendo muito no norte, no nordeste, Minas, com a questão de água. água, não só no aspecto que é o principal dele, que é de abastecimento, mas água também, professor Betão, no aspecto de saneamento básico, no aspecto principal, que é o direito humano que está sendo negado. Essa semana nós tivemos uma audiência pública aqui nessa casa, onde nós recebemos todo o Conselho Estadual dos Direitos, em defesa dos direitos humanos, do Estado de Minas Gerais, onde o presidente será o companheiro Nilmário Miranda. E eu aproveitei esse momento para fazer uma denúncia, e que fiz durante o processo, a Assembleia Fiscaliza, que é essa questão do acesso à água que está sendo negado às pessoas. E eu venho de uma região, e vou repetir sempre isso aqui, que ela é muito essencial para todos nós, mas que lá nós aprendemos a conviver com a falta dela. E desenvolvemos tecnologias importantes, tecnologias sociais para captar a água da chuva, barraginhas, principalmente na região de Turmalina, e que nós podemos ver a água brotar em alguns locais, mas nós ainda sentimos e temos muito a falta dela. O processo do PPAG irá acontecer durante a semana que vem, e nós vamos encerrar o processo no dia 5. Aqui na capital, várias temáticas vão estar sendo discutidas. A temática de segurança pública, a temática de saúde, de educação, e também água, energia, todas as temáticas nós vamos estar discutindo na capital. Eu convido também os deputados para sempre que puder dar uma passada para participar desses momentos. Mas, senhor presidente, ontem, no momento que eu estava no sul de Minas, eu ouvi as pessoas questionarem a questão da água, ouvi de fala de colegas deputados e de pessoas lá presentes. E que eles colocam muita questão importante, que lá eles não têm essa dificuldade do acesso à água, que lá tem água, lá é uma caixa d'água. Minas é considerada uma caixa d'água. E eu vi lá também que na região de Furnas, isso foi colocado pelo professor Cleito, Furnas, na verdade, está vendendo nossa água para outro estado, para a hidrovia, Tietê, Paraná. Ou seja, está vendendo a nossa água para outra região. E aí me lembrou, naquele momento, o Vale do Jequitinhonho, que nós corremos um risco. E isso é sério. Isso vem sendo falado nessa casa, já foi noticiado por jornais, alguns já começavam a dizer que isso é uma inverdade, que isso não vai acontecer. Mas agora nós estamos vendo a cada dia mais próximo de nós, deputados, a possibilidade de tirar água de uma região que não tem água para transportar minério. Isso é um crime. Isso é um crime. E eu quero aproveitar aqui esse plenário. Eu quero aproveitar essa tribuna como deputado do Estado, como deputado da região, mas como filho do Vale, para denunciar isso. É um absurdo tirar água do Nordeste de Minas Gerais, do Norte de Minas Gerais, onde as pessoas estão a cada dia aprendendo a conviver com a seca. Aprendendo a lidar com ela. Onde até hoje mulheres saem com lata d'água na cabeça. Isso a gente vê nas nossas estradas no dia a dia. E é muito interessante, porque muitas vezes a gente vê mulheres com lata d'água na cabeça e os homens puxando o animal com latas d'água no animal. Essa relação que a mulher tem com a água também é muito importante. Mas, volto a repetir e vou falar isso quantas vezes for preciso. Se for preciso, eu subi a cada dia nessa tribuna, eu vou dizer. A nossa região, professor Betão, na década de 70, chegaram por lá prometendo que o desenvolvimento estava chegando com a monocultura do eucalipto. Secaram as nossas nascentes. Sumiram as veredas da nossa região. Tiraram o povo da chapada e o povo foi para os grotões. A chapada que muitos deles e que as comunidades tradicionais têm como um local sagrado. Como um local sagrado. Onde muitos deles iriam pegar os seus alimentos produzidos na chapada. Onde muitos deles criavam os seus animais. Hoje não tem água. Já existe uma pesquisa feita o quanto a monocultura de eucalipto foi prejudicial ao vale do Jequitinhonho. Eu disse há poucos dias com os secretários na Assembleia Fiscaliza. Nós temos a maior plantação que alguns chamam de floresta. Eu o povo de lá diz com a grande sabedoria não existe floresta de um pau só. O mesmo tipo. O povo fala com muita sabedoria. Uma monocultura imensa isso não é uma floresta isso é uma monocultura de eucalipto destruidora. Mas ela está lá então ela hoje é uma riqueza no ponto de vista de valor econômico que ela tem. Ela está lá e para onde que ela sai? Para o Espírito Santo, para a Bahia, para gerar empregos lá fora, para gerar impostos lá fora. Eu não sou daqueles que falo que não temos que usar o lítio. Tem muitos que acham que não deve ter exploração de lítio. Como médica eu sei o valor dela na medicação do lítio dele na medicação. Na produção de baterias, se eu falar que não tem que ter lítio eu não tenho que usar celular, eu não tenho que andar de carro. Mas o Vale de Jequichon tem a maior reserva de lítio desse país. 85% a 90% da reserva de lítio desse país. E eu vou falar isso quantas vezes foi necessário nessa casa. Esse é o espaço que eu tenho, esse é o espaço que o povo de lá tem na minha voz de denunciar isso. Então eu vou continuar falando isso. Ainda nós temos mais riquezas, nós temos a maior represa em altiamento da América Latina. E agora querem fazer outras, que é uma riqueza nossa também, mas quero fazer outras para transportar minério com minero adulto. Nesse momento é tudo bonito. Nesse momento eles chegam falando que vai ter água para o povo, que vai fazer barraginhas, que vai fazer tudo isso. e a gente quer oferecer a eles, a essas empresas, convidar os companheiros deputados e deputadas, convidar o governo do Estado a oferecer para eles. Por que não um projeto diferente? Nós já tivemos ferrovia, por que não fazer ferrovia para transportar riqueza? A temática falada no momento no Vale do Jequitionha é a crise hídrica, mas o povo está cansado de blá, 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 o povo está cansado de reuniões e de reuniões e de promessas, e de promessas. Eu me lembro que no início do nosso, do meu primeiro mandato, nos primeiros dias, foi falado que poderia faltar água em Belo Horizonte. Eu me lembro muito bem disso. todo mundo passou a conhecer o sistema para o PEBA e ele foi feito para abastecer Belo Horizonte. Eu me lembro que há quatro, cinco anos atrás, se via muito falar em sistema cantareira. Todo mundo aqui sabe o que é. A maioria dos que estão me escutando, talvez as crianças sabem o que é. As crianças que há quatro, cinco anos atrás, estavam com seis, sete anos, viam falar direto do sistema cantareira. Porque estava faltando água em São Paulo para abastecer São Paulo. Ou seja, quando falta água para os ricos, a resolução é rápida. Resolve rápido o problema. Mas, nós estamos denunciando há anos. Os rios estão morrendo. Os corgos já não existem mais. Estão matando todas as nascentes. Eu falei aqui várias vezes e repito. Tem um rio muito importante, que é um dos principais afluentes do rio Araçuaí. Ele se chama Fanado. Se continuar do jeito que vai, ele vai se chamar Finado. O rio Araçuaí está morrendo. O governo fez há tempos atrás uma barragem de Setúbal, no rio Setúbal, que hoje aumenta a turbidez do rio Araçuaí. Nós vimos há poucos meses atrás, eu denunciei aqui, a Copasa jogando esgoto em Natura no rio Araçuaí. Olha, nós sofremos com a falta d'água. E quando vem ela, ela leva muitas coisas. Infelizmente. O povo do Vale, nós passamos o ano rezando para que vem água. E quando vem, ela destrói. não por culpa dela, por culpa de políticas públicas para segurar a água. Ontem, eu lá no sul de Minas, recebi fotos de uma escola que foi completamente danificada na cidade de Tinga pela chuva. Liguei para a secretária de Educação, a secretária Júlia, e quero inclusive aqui agradecer que ela prontamente colocou à disposição e me respondeu de diminuir a dor daquele povo. Hoje, os professores, alunos, professores, pais, funcionários, estavam lá limpando a escola porque a secretaria quer que retorne logo às aulas, mas não tem condição de retornar pelo jeito que eu vi. E para terminar minha fala, eu que falei da água, da turbidez que está acontecendo, fruto de um projeto que foi a barragem de Setúbal. E o povo que ali morava e que é importante aquela barragem, mas tiraram o povo dali, hoje eles moram nas agrovilas e não tem água para eles. E eles tinham na beira do corre. Então, devido a erros pelo que me passaram, está aumentando a turbidez da água. E devido a esses erros e ao esgoto, pelo que eu venho conversando com pessoas, com biólogos que estão ainda hoje, ontem, me mandaram informações, devido a isso tudo, começou a aparecer plantas aquáticas no rio Araçuaí. Veio a cheia agora, a chuva, e começou a aparecer de repente plantas aquáticas. E a ciência, o que eu vi de ontem para hoje que vem me mostrando, que isso pode ser fruto da poluição. É a natureza mostrando, é a natureza mais uma vez mostrando o quanto nós temos que tratá-la bem, o quanto nós temos que respeitá-la. Amanhã, ainda hoje eu saio daqui de carro e vou para lá para Araçuaí, para amanhã discutir a questão hídrica da passia Araçuaí. Então, eu não vou me cansar de falar isso aqui. Vou continuar falando sempre, sempre, não vou me cansar. Posso ser repetitivo nesse microfone. Vão ouvir eu falar muitas vezes, acho que nunca na história dessa casa, a palavra Jequitioia foi tão falada, mas eu vou falar quantas vezes necessário for até a gente ver a ação dos homens. Porque costumam dizer por lá alguns que chegam lá às vezes só em época de eleição, olha que região linda, mas que região esquecida por Deus. Não, para terminar minha fala, aquela região é esquecida pelos homens. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência no uso de suas atribuições reforma a despacho anterior e determina seja o projeto de lei número 244 2019 do deputado Charves Santos desanexado do projeto de lei número 4.905 2019 do deputado Anselmo José Domingos e Fred Costa por não guardarem semelhança entre si. Fica mantida a distribuição das comissões de justiça e de meio ambiente e de desenvolvimento econômico e os demais atos processuais praticados até o momento. A presidência no uso de suas atribuições reforma a despacho anterior determina que o projeto de lei 1824 de 2015 que havia sido distribuído às comissões de justiça de esporte e fiscalização financeira seja redistribuído às comissões de justiça de esporte e desenvolvimento econômico para aparecer em razão da natureza da matéria. Fica mantido os demais atos processuais praticados até o momento. Comunicado também a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 2.419 e 3.206 da comissão de segurança pública 3.216 da comissão de saúde 3.232 a 3.250 da comissão de transportes 3.254 da comissão de justiça 3.256 e 3.257 e 3.259 da comissão da pessoa com deficiente publica-se para fins do artigo 104 do regimento interno. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de segurança pública de administração pública de desenvolvimento econômico de esporte transporte da pessoa com eficiência reuniões ordinárias de 22 de 10 de 2019 comissões de minas e energia de prevenção e combate às drogas do trabalho de cultura e de defesa do consumidor reuniões ordinárias 23 de 10 de 2019 comissão de agropecuária reunião extraordinária 23 de 10 de 2019 requerimentos sujeitos ao despacho presidente de regimento ordinário número 719 de 2019 deputado Bruno Enguer solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 917 de 2019 que se encontra anexado ao projeto de lei número 863 de 2019 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno a presidência informa ao plenário que com a retirada de tramitação do projeto de lei número 917 de 2019 deputado Bruno Enguer o projeto de lei número 938 de 2019 do deputado Fernando Pacheco passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número 23 assim sendo a presidência nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno encaminha o projeto de lei número 1978 de 2019 as comissões de justiça de desenvolvimento econômico e de administração pública para parecer votação de parecer parecer de redação final do projeto de lei complementar número 80 de 2018 do tribunal de contas que altera a lei complementar número 102 de 17 de janeiro de 2008 que dispõe sobre a organização do tribunal de contas e da outras providências em discussão parecer não há oradores escritos e encerra a discussão em votação os parecer o parecer as deputadas e deputadas que eu aprovo permanece com os encontros aprovados parecer de redação final também do projeto de lei complementar número 16 2019 do tribunal de justiça que altera a lei complementar número 59 de 18 de janeiro de 2001 que contém organização e divisão judiciária do estado de minas gerais para unificar os quadros de pessoal da justiça de primeira instância e segunda instância e da outras providências em discussão parecer não há oradores escritos em votação em votação os deputados e as deputadas que eu aprovo permaneço com os encontros aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 1085 do governador do estado que autoriza a abertura de crédito complementar ao orçamento fiscal do estado em favor do tribunal de contas do estado e do fundo do tribunal de contas do estado em discussão o parecer não há oradores escritos isso é essa discussão em votação as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 1125 do governador do estado que autoriza a abertura de crédito complementar ao orçamento fiscal do estado a favor do tribunal de justiça militar do estado de minas gerais em discussão parecer não há oradores escritos isso é essa discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 1126 do governador do estado que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado em favor da defensoria pública do estado de minas gerais em discussão parecer não há oradores escritos isso é essa discussão em votação as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 1127 do governador do estado que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado em favor do ministério público do estado de minas gerais e do fundo especial do ministério público do estado em discussão parecer não há oradores escritos encerra essa discussão em votação parecer as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram a aprovar parecer de redação final do projeto de lei número 910 de 2019 do procurador geral da justiça que modifica a lei número 22618 de 26 de abril de 2017 que altera o quadro pessoal dos serviços auxiliares do ministério público e das outras providências em discussão parecer não há oradores escritos em certa discussão em votação parecer deputados e deputadas que eu aprovam permaneçam se encontram aprovado parecer de redação ao final do projeto de lei número 1013 de 2019 do governador de estado que instituiu o fundo estadual de segurança pública de minas gerais em discussão parecer os deputados e os deputados que eu aprovam não há oradores escritos deputados e encerra essa discussão em votação os deputados deputados que eu aprovam permaneçam se encontram aprovado requerimento ordinário número 463 do emiseral do deputado do delegado deputado delegado emigrivo solicitando que seja o projeto de lei número 492 do emiseral distribuído à comissão de agropecuária para aparecer em votação requerimento as deputadas e os deputados que eu aprovam mesmo que eu se encontram aprovado com aprovação do requerimento ordinário número 463 de 2019 fica prejudicado o requerimento ordinário número 608 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira solicitando que seja o projeto de lei número 492 de 2019 distribuído à comissão de trabalho para aparecer requerimento ordinário número 534 de 2019 do deputado Beatriz Serqueira solicitando que seja o projeto de lei número 566 do emiseral distribuído à comissão de educação para aparecer em votação requerimento aos deputados e aos deputados que eu aprovo permaneça como se encontram aprovado requerimento ordinário número 582 do emiseral deputada veninha solicitando que seja o projeto de lei número 1480 do emiseral distribuído à comissão de direitos humanos para aparecer em votação requerimento aos deputados e aos deputados que eu aprovo permaneça quando se encontram aprovado requerimento ordinário número 591 do emiseral do deputado coronel Sandro coronel Henrique solicitando que seja o projeto de lei número 4752 do emiseral distribuído à comissão de agropecuária para aparecer em votação requerimento aos deputados e aos deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado requerimento ordinário número 604 do emiseral do deputado Mauro Tramonte seja o projeto de lei número 551 do emiseral distribuído à comissão de defesa do consumidor para aparecer em votação requerimento aos deputados e aos deputados que eu aprovo permaneça como se encontram aprovado requerimento ordinário número 609 do emiseral deputada Beatriz Fiqueira solicitando que seja o projeto de lei número 811 do emiseral distribuído à comissão de educação para aparecer em votação requerimento aos deputados e aos deputados que eu aprovo permaneça como se encontram aprovado requerimento ordinário número 634 do emiseral deputado André de Jesus solicitando seja o projeto de lei número 31 de 2019 distribuído à comissão de direitos humanas para aparecer em votação requerimento os deputados e aos deputados que eu aprovam permaneçam quando se encontram requerimento ordinário 658 do emiseral do deputado coronel Henrique solicitando seja o projeto de lei número 1042 do emiseral distribuído à comissão de esporte para aparecer em votação requerimento aos deputados e aos deputados que eu aprovo permaneçam quando se encontram aprovado requerimento ordinário número 675 do emiseral deputado veninha solicitando seja o projeto de lei número 3600 de 2016 distribuído à comissão de direitos humanas para aparecer em votação requerimento aos deputados e aos deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento ordinário número 689 deputado Beatriz Serqueira solicitando seja o projeto de lei número 1006 de 2019 distribuído à comissão de educação para aparecer em votação requerimento aos deputados e aos deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado requerimento ordinário número 716 de 2009 deputado Beatriz Serqueira solicitando o projeto de lei número 4223 de 2017 distribuído à comissão de direitos humanas para aparecer em votação requerimento aos deputados e aos deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação de requerimento número 632 de 2009 deputado Luís Gomes que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Transporte de Obras com o pedido de informação sobre o cronograma para a elaboração do projeto de engenharia rodoviária para a pavimentação do trecho de consolação com a boia da rodovia 295 constante na via orçamentar de 2019 a mesma opinião pela aprovação do requerimento em votação requerimento os deputados e deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação do requerimento 933 de 2019 da comissão de saúde requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde pedindo informações sobre a organização da rede de atenção psicossocial no estado contendo todas as pactuações os pontos de atenção mantidos e aqueles que sejam a ser implantados a mesa da Assembleia opinião pela aprovação do requerimento em votação e requerimento os deputados e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação de requerimento número 1059 da comissão de segurança pública quer que seja encaminhada ao diretor de apartamento de trânsito de estado de legislaire pedido informações sobre os valores arrecadados nos últimos cinco anos a título de emolumento do sistema de fabricação de poacas comparando seu quantitativo ao ferido com montante devido apurado com base nas notas fiscais emitidas pelo estado a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação do requerimento os deputados deputados que eu aprovam permaneçam contra o aprovado votação de requerimento 1098 2019 da comissão de direitos humanos em que requer que seja encaminhada ao secretário de estado meio ambiente de desenvolvimento sustentável pedido informações sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pelo poder executivo para garantir a implementação da política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais instituído pela lei número 21 147 de 2014 pelo decreto 4.725 de 2017 em relação às comunidades que o Ambol localizaram no município do Serro a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação dos requerimentos deputados deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação de requerimento número 2389 2019 deputado professor Clayton em que requer que seja encaminhada ao secretário de estado da fazenda pedindo informações consubstanciadas no percentual de contribuídos que declarar nos últimos 10 anos para fim de recolhimento do ITCD a transferência de bens ou direitos nas faixas do valor venal que menciona separando-se as informações por fato gerador causa-morte de situações e sejam informados os valores de recadar pelo estado se possível com a aplicação do índice oficial de correção no período em que vigorava a víctua progressiva do ITCD a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação do requerimento dos deputados deputados que a própria manhã com o seu encontro aprovado votação de requerimento do 2602 da Comissão de Transporte que requer que seja encaminhada ao governador do estado pedindo informações sobre a quantidade de veículos localizados utilizados pelo governo especificando-se a quantidade de órgãos ou secretaria em que estão alocados o número de veículos alocados e o valor gasto anualmente com os contratos de alocação discriminados por locadoras a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1 que é presidente em votação do requerimento dos deputados deputados que a própria não se encontram em votação substitutiva número 1 as deputadas e as deputadas que a própria não se encontram aprovado está acabando o Bruno a votação de requerimento também número 2.615 2019 da comissão de transporte em que requer que seja encaminhada ao diretor-geral do departamento de edificações e estados rodais de estados minas gerais pedido informações sobre o custo da manutenção da MGC 479 e o valor previsto para a manutenção dessa rodovia no ano de 2019 referente ao texto que liga o município de anuário ao município de Chapada Gaúcha a mesa da Assembleia para a aprovação do requerimento em votação o requerimento dos deputados e dos deputados que a própria não se encontram aprovado requerimento também número 2617 da comissão de transporte em que requer que seja encaminhada ao diretor-geral do departamento de edificações e estados rodais e estados minas gerais pedido informações sobre o custo de manutenção da LMG 656 e o valor previsto para a manutenção dessa rodovia no ano de 2019 referente ao trecho que viga a município de Lagoa dos Patos ao entrocamento da LMG 674 a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1 que apresenta em votação substitutiva número 1 as deputadas e os deputados que eu aprovo o permiso com esse encontro aprovado agora pela ordem deputado Bruno Engler obrigado senhor presidente senhor presidente ontem eu ocupei a tribuna dessa casa e falei sobre os traidores que existem dentro do meu partido que traem o presidente da república traem os seus eleitores e agem contra o nosso país hoje saiu na imprensa e eu faço questão de vir aqui repudiar o senador major olímpio e os deputados federais Abu Ani coronel Tadeu Joyce Hasselman e Júnior Bozela estes começaram no PSL um pedido para a expulsão do deputado federal Eduardo Bolsonaro Eduardo Bolsonaro não é apenas o filho do presidente da república ele é o deputado federal mais votado da história do nosso país com mais de um milhão e oitocentos mil votos ninguém representa melhor do que ele na câmara federal os ideais das pessoas que votaram no PSL e os valores que eles querem ver representados no congresso nacional só que esses canalhas não estão nem aí para os eleitores do PSL eles não tem respeito ao povo brasileiro eles tem apenas uma ânsia mesquinha de poder que acham que vão conseguir passando por cima do presidente da república e do povo que os elegeu é uma pena que tenhamos no meu partido pessoas tão patéticas mas o tempo é o senhor da razão e vai tratar de extinguir da vida pública todos esses canalhas muito obrigado Obrigado deputado Bruno Engel e a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a próxima especial de logo mais às 20 horas destinada a comemoração dos 90 anos do movimento modernista verde de Cataguas levando a reunião Deputado Antônio Carlos Arantes primeiro vídeo